1, 2, 3, 4 dias a pensar Pensar em maneiras de pintar o céu cinzento O nevoeiro não deixa alcançar Todos os cenários arrastados pelo vento Qual é o mudo de hoje? Vou ver a minha trilogia 70% chuva, 30% mania De estar sempre numa peda pática aborrecida Quando é que invento uma app que diga o que preciso Para dar valor ao que tenho e ver se me mentalizo Que a vida corre lá fora enquanto eu idealizo Flutuo numa nuvem e já não sei bem Se vou livre como ave ou se estou refém Daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido Sempre que decido Flutuo numa nuvem e já não sei bem Se vou livre como ave ou se estou refém Daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido Sempre que decido Corpo no mesmo lugar, cabeça na atmosfera Não consigo descolar do compasso de espera Entre sair e ficar, a mente desespera Levo o tempo a disfarçar quando a ansiedade aperta Porque foram Um, dois, três, quatro dias a pensar Pensar em maneiras de pintar o céu cinzento O nevoeiro já desvaneceu E agora os cenários são uma questão de tempo Flutuo numa nuvem e já não sei bem Se vou livre como ave ou se estou refém Daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido Sempre que decido Flutuo numa nuvem e já não sei bem Se vou livre como ave ou se estou refém Daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido Sempre que decido Flutuo numa nuvem e já não sei bem Se vou livre como a voz estou refém Daquilo que o meu pensamento me grita ao ouvido Sempre que decido descer ao chão Se vou livre como a voz do meu pensamento me grita ao ouvido